Pode ir? Pode sim. Declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Esporte, Lazeiro e Juventude da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O ofício do senhor Paulo Henrique X. da Silva, vereador da Câmara Municipal de Orofino, solicitando que seja formulado o voto de congratulações com o clube de maior idade de Orofino pela comemoração dos 25 anos de fundação dessa instituição, publicado no Diário do Legislativo dia 25 do 3, de 23. Passa-se a primeira ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 2255, de 2020, segundo turno de autoria do coronel Henrique, que cria o programa Minas Forte no Esporte e da Outras Providências. Na ausência do relator, redistribuo a matéria para o nosso deputado Leonidio e indago se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente, eu farei nesse momento. De autoria do deputado coronel Henrique, a proposição epígrafe dispõe-se ao programa Minas Forte no Esporte e da Outras Providências. Aprovada no primeiro turno a fórmula substitutiva número 2, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 19, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do mesmo artigo 189, segue e anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. A proposição e análise cria o programa Minas Forte no Esporte, articulada às diretrizes do Programa Federal Forças do Esporte, Profesp, e direcionado a alunos das redes públicas de ensino e adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. O programa tem como escopo ampliar a oferta de atividades esportivas a crianças e jovens e usar o esporte como instrumento para a formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida desse público. Durante a tramitação da materno primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1 para sanar vícios de natureza jurídico-constitucional e dispor sobre as diretrizes para a ação do Estado quanto a ampliação das práticas e da cultura do desporto direcionada às crianças e aos adolescentes da rede estadual de ensino. Por sua vez, essa Comissão de Esporte, Lazer e Juventude apresentou o substitutivo número 2, que aperfeiçoa a redação do substitutivo apresentado pela comissão precedente, reordenando os seus dispositivos para torná-los mais claros e realizando ajustes de redação para adequação às terminologias próprias das políticas de esporte e educação. O substitutivo número 2 foi a forma em que o projeto foi aprovado em plenário. Na oportunidade de reexame da matéria, no segundo turno, permanece nosso entendimento que a proposição e a análise se reveste da oportunidade e do mérito necessários ao seu acolhimento, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação na forma do vencido no primeiro turno. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 2.555, 2020, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Salas das comissões. Projeto de lei, vou fazer leitura do projeto de lei conforme a redação do vencido em primeiro turno. Altera a lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual de desporto. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O inciso 7º do artigo 3º da lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 7º. Valorização dos efeitos da praia desportiva no desenvolvimento da cidadania, dos valores morais, cívicos e patrióticos e no aprimoramento físico. Artigo 2º. Fica acrescentado ao artigo 6º da lei nº 15.457, de 2005, o seguinte, parágrafo 2º, renumerando-se o seu parágrafo 1º como parágrafo 1º. Artigo 6º, parágrafo 2º. A oferta de atividade desportiva no contraturno escolar observará os seguintes critérios. Primeiro, a oferta prioritária a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Segundo, a articulação entre órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, inclusive militares, para execução de ações contribuam para a descoberta, o desenvolvimento de acompanhamento de talentos esportivos no Estado e para a formação de novos atletas. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Como vota o nosso... Permaneça como se encontram. Os deputados que aprovam, permaneçam-se como se encontram. Aprovado o parecer. Na segunda fase, que compreende a discussão e a votação de proposições, que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 1790 de 2020, turno único. Declaro de utilidade pública, associação de apoio ao lazer, cultura e esporte de Lavras, ao CEL. Concede no município de Lavras. O autor dessa utilidade pública é o deputado Zé Guilherme. Eu avoquei a relatoria para mim, e meu parecer é pela aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Pelo processo nominal. Como vota o deputado Coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas? Voto sim, senhor presidente. E eu, Oscar, voto sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 3.957-2022, em turno único, que declara utilidade pública, associação esportiva e recreativa do Iguaçu, com sede no município de Ipatinga. Autor do projeto. Deputado Celinho Sintrocel. Também dou o parecer pela aprovação, e eu, Oscar, avoquei também a relatoria para mim. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto nominal. Como voto, o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como voto, o deputado Leonidio Bolsas? Sim, presidente. Aprovado o projeto. Eu também voto sim. E aprovamos o projeto. Terceira fase, ordem do dia. Que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, um requerimento sobre a minha autoria. O deputado que se subscreve requer, vossa senhoria, nos artigos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno. Seja realizada a audiência pública para debater a execução do contrato de parceria público-privada, PPP, firmado entre o Estado e a empresa Minas Arena, referente à concessão do Complexo do Mineirão. Sala de comissões, 28 de março de 2023. Deputado Oscar Teixeira. Passo a presidência para o deputado Leonidio Bolsas, para que coloque em votação. Em votação, o requerimento apresentado pelo digno senhor presidente dessa comissão, deputado Oscar Teixeira. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Retorna à presidência o deputado Oscar Teixeira. Indagam os deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Nenhum requerimento dos deputados. Pela ordem, senhor presidente. Tem um? Tem um requerimento. Uma colher de açúcar. Com a palavra o deputado Coronel Henrique. Obrigado. Uma audiência de convidados. Sim. Obrigado. Senhor presidente, um requerimento aqui datado já de 16 de março, requerimento 574. Eu requeiro que seja realizada uma audiência de convidados para entrega de votos de congratulações que foram aprovados em 2022, já tinha levado para a vossa excelência na última reunião. São votos que foram aprovados na Comissão de Segurança Pública. Votos em homenagem ao dia do veterano do Exército, dia do oficial da reserva do Exército e dia do reservista do Exército. Essa homenagem a todos esses que, sempre pautados pelos valores da lealdade, civismo e patriotismo, e pela atuação como multiplicadores desses valores aos jovens mineiros, contribuem para a formação de uma juventude cidadã e para a construção de uma sociedade melhor. É esse o requerimento. Inclusive, eu já tratei com vossa excelência desse tema, inclusive, deputado Leonidio Bolsas, que essas pautas, deputado Leonidio, relativas a, desde a legislatura passada, pautas relativas às forças armadas, às vezes essa casa limita-se a tratar como pauta de segurança pública. E, para mim, existe uma outra vertente que está relacionada com a nossa juventude. Eu vejo que o serviço militar obrigatório, mais do que no nosso país, ser uma obrigação do cidadão relacionada à defesa da pátria, também relaciona-se com a formação integral do jovem ao completar 18 anos. Então, todas as ações, todas as instituições, seja de veteranos, seja de oficiais da reserva, seja de ex-combatentes, elas têm uma percepção muito importante da nossa juventude. Como essa comissão é a comissão de esporte, lazer e juventude, eu sempre trago, sempre trouxe, continuarei trazendo nessa legislatura, essas pautas relativas ao serviço militar dos nossos jovens para dentro dessa comissão. Então, é esse o meu requerimento e encaminho pela aprovação, senhor presidente. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Gostaria de aproveitar esse momento, que estamos findando a nossa pauta, para poder registrar o convite da FIENG, que, como no seu presidente da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais, me convidou para poder receber a medalha de mérito esportivo educacional, professor Cláudio Bocchi. Uma homenagem pela relevância de trabalhos e contribuição na história da entidade, e que esse evento acontecerá neste dia 31 de março de 2023, sexta-feira, às 19h, no auditório da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, à rua José Gaspar, número 500, Coração Eucarístico, Belo Horizonte. Quero aqui agradecer a FIENG pelo convite e estaremos, com certeza, presentes para poder receber essa medalha, sabendo da responsabilidade que vocês têm de promover os eventos estudantis em todo o Estado de Minas Gerais. Também fui solicitado para eu poder receber o Luiz Augusto Teixeira Martins, que é o presidente da Federação de Judô do Estado de Minas Gerais, e, assim, irei recebê-lo amanhã, às 10h30, convido os deputados dessa nobre comissão para que possam também se dirigir ao meu gabinete, número 211, que no prédio principal, estarei recebendo o Luiz Augusto para uma conversa e, com certeza, iremos indagá-lo, iremos também saber da programação de uma modalidade esportiva tão importante em nosso Estado, que é o judô. Gostaria de comunicá-los para que também a gente possa estar junto em todas as pautas. Na oportunidade, quero aqui colocar à disposição de vocês, caso queiram ainda utilizar da palavra. Eu queria cumprimentar o presidente da nossa comissão, o deputado Oscar, por estar recebendo essa medalha do Médio Esportivo Educacional, o professor Cláudio Bosch, ao mesmo tempo em que ele, como presidente da comissão, nesse esforço que faz para o desenvolvimento do esporte no nosso Estado, e, principalmente, voltado para a juventude, e ele, como educador, que é muito bem escolhido para presidir essa comissão, e, ao mesmo tempo, eu quero parabenizar o coronel Henrique, tanto pelo requerimento apresentado hoje, como por esse projeto, que eu tive a alegria de ser o relator no segundo turno. Eu vou até pedir uma palhinha, que eu falei aqui, que eu pedi uma cópia dele, que eu vou fazer um videozinho, endereçado lá para as nossas cidades e região, enaltecendo a importância desse projeto, e, principalmente, pelo que o coronel Henrique disse, que é essa formação dos nossos jovens, que passa também, não só pela prática esportiva, mas eu acredito que ela está associada à formação desses jovens, esse mundo hoje tão diferenciado que nós estamos vivendo aí, com esse avanço da internet, das tecnologias que têm colocado os jovens aí, totalmente, às vezes, sem direcionamento. Então, acredito ser muito importante, cada vez mais, essa nossa contribuição através da prática do esporte e para a formação dos nossos jovens. Parabéns, coronel Henrique. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado. Senhor presidente, deputado Oscar, deputado Leonidio, o principal objetivo dessa fala realmente é agradecer, agradecer a aprovação desse projeto de lei em segundo turno, um projeto que já tramita nessa casa desde 2020, e que hoje ele encerra o seu ciclo nas comissões, aqui em segundo turno, agradecer a disponibilidade e a relatoria do deputado Leonidio Bolsas, e destacar esse projeto, ele evoluiu dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que a proposta inicial dele, deputados, era o programa Minas Forte no Esporte. Minas Forte no Esporte é a proposta que evoluiu para a alteração da lei, da nossa política estadual do desporto, incluindo essas observações agora legais que permitem, sobretudo, vossas excelências, que são educadores, possuem ligação direta com os nossos jovens em ambiente educacional. Nós temos hoje, deputado Leonidio e deputado Oscar, um projeto, um programa de sucesso nas Forças Armadas, que se chama Programas Forças no Esporte, o Profesp, em que Exército, Marinha e Aeronáutica, em parceria com o Ministério da Educação, com o Ministério da Cidadania, permitem que jovens realizem o contraturno escolar, deputado Leonidio de Bolsas, dentro das organizações militares das nossas Forças Armadas. Eu tenho visitado algumas instituições militares que recebem esse programa, aprovamos semana passada uma visita técnica, e já convido a comissão para comparecermos em Itajubá, lá no 4º Batalhão de Engenharia de Combate, em que, numa parceria com a Rede Municipal de Educação, crianças da Rede Municipal saem da escola, na parte da manhã, e à tarde vão para o quartel. E lá chegam, realizam suas refeições, após a refeição, tem aula de reforço escolar no próprio ambiente do refeitório, e depois saem para as práticas esportivas, afeitas ali ao quartel. Não só práticas esportivas, toda unidade do Exército tem uma banda de música, então eles também realizam atividades de aula de música, e é um sucesso. Nós temos em Minas Gerais dois exemplos, Pouso Alegre, lá no nosso grupo de artilharia do Exército Brasileiro em Pouso Alegre, e também no nosso Batalhão de Infantaria, lá de Montes Claros. O 55 Batalhão de Infantaria em Montes Claros foi premiado no ano passado como um destaque do Profesp no território brasileiro. Então, essa concepção, deputados, e fico muito feliz que nesse projeto de lei nós conseguimos colocar instituições municipais, estaduais, federais, vírgula, inclusive militares, porque a nossa sociedade cada vez mais precisa perceber que o ambiente militar é um ambiente salutar para a transmissão de valores para a nossa juventude. É um ambiente saudável em que se pratica hierarquia, se pratica disciplina, se pratica o respeito ao próximo. Então, esse projeto de lei, eu fico muito honrado de saber que nós colocamos na história de Minas Gerais um legado dentro da nossa lei estadual do desporto, esse destaque todo especial para que atividades do contraturno escolar possam ser feitas em parceria com os nossos militares, do qual muito me orgulho, como coronel do Exército, de ter durante toda a minha vida formado jovens através do esporte. em todos os quartéis do Exército Brasileiro, a primeira prática esportiva do dia é a prática da educação física, em que todos ali, juntos, do comandante ao soldado mais novo no quartel, realizam a sua prática esportiva, não só como um incentivo à saúde, como um incentivo, um cuidado com o próprio corpo, mas, principalmente, uma oportunidade de desenvolver atributos tão importantes como o respeito, a disciplina, e nós temos exemplos nas grandes nações que valorizam os esportes, fortalecendo mais ainda o sentimento de pátria e valorizando aqueles valores intangíveis da nossa nacionalidade. Então, encerro as minhas palavras, agradecendo, muito feliz, estamos prontos para levar esse projeto para o segundo turno em plenário e deixar mais uma marca dessa Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, cooperando para a educação e para a formação da nossa juventude. Muito obrigado, devolvo a palavra. Quero também aproveitar, deputado, e te parabenizar pela proposição, o programa Minas Forte no Esporte, e quero ainda acrescentar que um projeto com tantos adjetivos, nós também vamos colher, com certeza, dignidade. E essa dignidade, ela é construída com disciplina, com organização, e a gente quer ver Minas Gerais adiante. Aproveito que Minas, Minas Gerais é tão grande, são tantas minas, para poder também parabenizar lá, na nossa região do norte de Minas, o América Vôlei, que, neste último final de semana, encerrou as atividades dessa temporada de 2022-23, nós, com certeza, conseguimos avançar muito, conseguimos dar condições para que os novos ingressantes no esporte, na modalidade esportiva de vôlei, possam galgar sonhos maiores. lá recebemos grandes atletas, renomados atletas, que, durante a temporada toda, brilhou, colocou Montes Claros em voga em todo o país, e, é lógico, nós nos sentimos muito felizes por isso. Além do projeto Tratar de Esporte, ele também foi social, em muitas entradas foram agariados cestas básicas, e essas cestas básicas distribuídas para a população mais carente. Quero aqui parabenizar toda a equipe diretiva, quero parabenizar o Andrei como presidente do clube em Montes Claros, e toda a equipe, todos os atletas, mas quero parabenizar o cidadão Montes Clarense, que participou, que doou, e que vibrou junto com a gente, uma equipe que representou todo o Norte de Minas. O América Vôlei Montes Claros representa o extremo Norte de Minas, e nós nos sentimos muito felizes. Diante de tudo isso, quero aqui, cumprido toda a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca todos os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. Obrigado, presidente.